Você vem comigo? A sua prometida está pensando que você já desistiu. Se você soubesse os problemas que eu tenho passado nesses dias, você nem imagina. Ah, de certo. Você não fala nada. Fica sempre embutido. Parece que tem medo que os outros descubram seus segredos. Não é isso não. Não é isso não, Júlio. Você sabe que eu confio plenamente em você. É que há certas coisas na vida da gente que é preferível esquecer, não é? Isso, Almeida. Na vida nós só temos duas grandes fortunas. Os filhos e os amigos. Sr. Assad, bom final de semana para o senhor até segunda. É, para a senhora também. Boa fim de semana, é? Até segunda, é? Até segunda. Bom domingo. Recomendações a dona Laila. Serão dadas, é? Serão dadas, é? Desde quando você está tão íntimo do turco assim? Agora é minha vez de dizer. Você nem imagina. E que novidades são essas? Vamos lá. No caminho eu te conto. É? A Tia Milha é mesma mulher de classe. E você impressionou, Zeca. Muito bom. Coitado de mim. Nunca que eu imaginei na minha vida que era de uma família tradicional. Ela é uma ótima amizade pra se ter. Se nós queremos progredir na vida, nós temos que ter amigos ricos, importantes. O que é isso, Orga? Deixa eu te treler. Que mania que você tem de querer ficar rica na vida? Não é só isso que conta. Eu não sei, não. Eu vejo dificuldade que a Lola passa pra criar os filhos. O Júlio dá um duro danado e nunca o dinheiro que chega? Mas graças a Deus, o meu maridinho vai ser rico e bem sucedido na vida. Pronto. Vai começar a mesma cantilena de sempre. Alfredo, a sua mãe tá chamando pro banho. Vamos logo, falta só você. Depois a água esfria, eu não quero reclamação. Eu já tô indo, eu já tô indo. Tá bom. Passa a turvalina. Pera, Júlio. Espera. Deixa eu enxugar. Alfredo, sua vez. Amanhã, por que todo sábado a gente tem que tomar banho? Deixa de ser ranheta. É uma chateação. Anda, não reclama. Toma, continua enxugando aí. Vamos lá. Com licença. Então eu pedi um prazo ao Turco. O Melo me deu um mês. Vai, Almeida. Por favor. Senta, fica à vontade. Obrigado. Lola, Lola. Mas, ô, Júlio, a respeito do dinheiro, como é que você vai fazer pra levantar esse dinheiro? Eu ainda não sei, mas eu estou com as pessoas em vista. Júlio, nós estamos dando banho nas... Mas, Almeida, surpresa, você não falou nada que vinha. Me desculpe, Clotilde, se eu chego num momento inconveniente. Às vezes é bom chegar em casa sem avisar. Descobre-se coisas que nem se imagina. 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 Você precisa mesmo ir embora amanhã? Não, manda um telegrama, diz que precisa ficar mais um pouquinho na capital. Não, Olga, capaz, tem que ir, tem que trabalhar, a farmácia tá lá esperando. Eu tô até com a passagem comprada. Já sei, você tá indo embora porque não gosta mais de mim. Bobinha, você sabe que eu sou louquinho por causa de você. Então prova. Eu tô até com a passagem. Tá com a passagem. Ai, Zeca. Eu acho que é melhor você ir embora mesmo. Desse jeito, acho que meu coração não ia aguentar. Você deve ter pensado o pior de mim, né? Afinal, eu desapareci, não dei mais sinal de vida. Mais, Julinho? Certamente você pensou. Aê! Vou! É apenas um conquistador barato. Olha essa. Não foi isso que eu pensei, não. Se você soubesse com a Tilde nesta semana, quantas vezes eu tive vontade de vê-la. Mas aí surgiram uns problemas e não foi... Ah, seu Almeida. Se o senhor tem algum problema, por que o senhor... Por que você não conta pra mim? Desabafar faz bem, não é? Se eu pudesse, se eu tivesse a certeza de que você compreenderia. Alfredo, por favor, você quer parar? Você vai fazer algum estrago. Para. Mas o senhor dizia... Não, não é nada. Um homem, quando fica só durante muito tempo, começa a inventar bobagens. Não é nada. Julinho. Me dá, Lúcio. O que é isso, Julinho? Está toda esbaforida? Virgulino do céu. Você nem imagina o que aconteceu. A polícia de São Paulo inteira está atrás dos malfeitores. Malfeitores? Mas que malfeitores são esses? Agora aqueles bandidos irresponsáveis vão ter o que merecem. Bandidos? O que você está falando, Genu? Olha, Virgulino, parece que não presta atenção nas coisas. No caso da criança inaraptada, lógico. Ah, sim. Andei quatro vezes até a Rua Augusta hoje. Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena. Parece que os secretos agora estão na pista certa. Vão desbaratar a quadrilha. Ah, quadrilha. Mas que quadrilha, Genu? A criança não foi raptada pela empregada. Ah, isso não é tão simples assim, não. Por trás de tudo, há sempre um gato escondido. Mas o banco não vê um jeito de ajudar, Júlio? O gerente foi muito gentil, muito sorridente, mas muito direto. Bom, às vezes é melhor eles darem logo um não do que ficarem enganando a gente. Morrer na cruz ou na caldeirinha, pra mim, já não faz a menor diferença. Que isso, Júlio? Em um mês, muita coisa boa pode acontecer. É por isso que eu vou sair. Um amigo meu me prometeu resolver o caso hoje à noite. Ai, que bom, Júlio. Que bom. Tomara que dê tudo certo. Vai dar, Lula. Vai dar. Nós vamos mudar de vida. Você vai ver. Ah, Júlio. Oh, meu Deus, Alfredo. Você foi quebrar logo o relógio de cimaçã do seu pai. Meu Deus do céu. O que aconteceu, hein? Ah, Lula. Eu quero saber quem foi o autor disso. Eu já falei mais de mil vezes que não é pra jogar bola dentro de casa. Alfredo, vem cá. Júlio, por favor. Ele não fez por querer. Foi um acidente. Ele não teve culpa, Júlio. Por bem ou por mal, esse menino tem que tomar jeito. Júlio, pense bem antes de bater. Da última vez foi pior. Tem razão, dona Lula. Um bom castigo vai dar mais resultado, Júlio. Eu não sei a quem esse menino saiu. Eu já fiz tudo, tudo. E esse menino não se emenda. O que aconteceu? Eu vi a barulheira. Que isso de ação. Um relógio tão bonito. Tanta coisa pra quebrar. E foi logo acertar no relógio do meu pai. A única herança que esse pobre coitado me deixou. Não é tanto pela traquinagem, Almeida. Mas é o valor sentimental. Uma peça antiga que já está há vários anos na minha família. Júlio, não foi uma coisa tão grave assim. Eu vou mandar consertar. Tem jeito de colar. Vai ficar feito novo. Você está com sorte, hein? Porque eu vou sair e eu não quero estragar a minha noite. Suba pro seu quarto. Vai, suba. Vai. Toma. Não pense que isso vai ficar assim, não, hein? Amanhã nós vamos ter uma conversa muito séria. Suba. Vai. Que bonito, Camensita. Muito bonito mesmo. Eu fiz pro senhor. Pra mim? Muito obrigado, minha filha. Prometo guardar a vida inteira comigo, viu? Muito obrigado. Que confidências são nessas? São coisas que as filhas conversam com os pais. Epa, a nossa Carmencita aqui tem um jeito para o desenho. Quem sabe um dia ela ainda vai ser uma pintora famosa. Só se for pintando El Siete. Não está na hora de você ir dormir. Sabe, Pepa, agora há pouco eu estava anotando no lápis a nossa situação. Se tudo correr bem, esse fim de ano vai ser folgado para nós. Vai sobrar um bom dinheiro. Eu já estava pensando da gente fazer uma viagenzinha. Hã? Passarmos uns dias em Santos. Tomarmos uns banhos de mar. O que você acha? Bem que nós dois estamos precisando de uns dias de folga. Não sei, Alonso. Hasta o fim do ano, muita coisa pode acontecer. Ah, vira essa boca para lá. Eu ainda vou ficar muito bem de vida. A Carmencita vai ter tudo o que ela quiser. Quem sabe ela pode até estudar pintura na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Alfredo. Alfredo. O que é? Você acha que o papai amanhã esquece tudo? Dorme, Julinho. E não se mete nessa encrenca. Porque eu já passei por piores. Alfredo. É. Foi batuta você não ter botado a culpa em mim. Julinho. Um homem nunca deixa um inocente levar a culpa em seu lugar. Mas precisava ver a cara da timilha. Depois que o Zeca salvou a Justina, ela mudou de jeito. Parecia outra pessoa. Só faltava nos carregar no colo de tanta gentileza. Ai, mas foi uma pena vocês não terem estado lá. Olha, a Justina quase leva a breca e você fica se gabando. Ai, não é nada disso, Clotilde. Mas afinal, quem é essa tal de Justina? Ah, seu Almeida, a Justina é a filha dessa nossa tia rica. Mas coitadinha, ela não é muito boa da cabeça. Deu um trabalhão, seu Almeida, que o senhor nem imagina. Ai, foi um susto e tanto. Nossa, eu tô morta de cansaço. Bom, eu vou dormir, que é o melhor remédio. Amanhã eu tenho que acordar cedo pra me arrumar, porque o Zeca passa antes de embarcar. Com licença, seu Almeida. Tem toda. Se eu Almeida, eu também vou subir, que eu quero ver as crianças. Mas o senhor fique à vontade. Afinal, o senhor agora é quase da casa, não é? Já até assistiu uma briga em família. Não é mesmo, Clotilde? Com licença. Fique à vontade, dona Lula. Você acha que seria inconveniente eu ficar mais um pouco? Nem um pouco, seu Almeida. Nesse caso, por que não eliminamos esse seu Almeida e ficamos apenas com Argemiro? Está certo. Viu? Não foi difícil. É, não foi. E então, Henrique? Como é que vão as coisas? Muita gente picotando o cartão hoje? Hoje está mais aberto. Está muito bom hoje, né? Alberto, Alberto, Alberto. Alberto. Aqui, olha. Para colaborar. Aquela cervejinha de sempre. E avisa a Marião que eu já cheguei. Muito bem. Tudo de querer. 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 O que foi que eu disse que eu estava com a cana estava acabando com os meus pés. E aí, onde é que ficou o meu problema? Arranchou a solução? Ora, Júlio. Vê lá se a sua velha amiga ia te deixar em maus lençóis. Então, o que foi que você conseguiu? Arranchou, pelo amor de Deus. Isso na hora de me deixar nervoso parece fita e sério. Júlio, você já pode comemorar por conta. A arena já é praticamente tua. Já está no papo. Batata. Alberto, essa cerveja é por conta dos núcleos da firma Sá de Lemos. Ou seria melhor Lemos e a Sá de Lemos? Vamos. Vamos. Vamos erguer em brinde. A firma Sá de Lemos. A firma Sá de Lemos. E eu ajudo a minha mãe a fazer a doce para fora. Ah, de domingo, a gente vai na missa. Na igreja matriz. Depois a gente sai para fazer umas visitas. É muito diferente daqui, né? E você? Bom, meu pai era português. Veio aqui para o Brasil fazer fortuna. E conseguiu fazer. Só que infelizmente morreu antes de aproveitá-la. E aí os filhos dilapidaram tudo. Você tem mais irmão? Crotilde, vamos falar de você. De mim, não. Eu não tenho nada importante para contar. Por favor, seu ameida. Quer dizer, miro. Vamos deixar a conversa para outro dia? Você precisa acreditar em mim, Clotilde. Eu gosto muito de você. Mas muito de você, Clotilde. Por favor, seu ameida. Marion, este seu amigo caiu do céu. Agora, me diga, será que ele vai conseguir emprestar o dinheiro? Claro. Ele jurou aqui, de pé junto. Disse que uma recomendação minha era a maior garantia que ele podia ter. Ah, forro e dá, meu marionco. Forro e dá. Ele te espera na segunda, no começo da tarde, no escritório dele. É só você se apresentar que ele já está sabendo de tudo. Se eu conseguir resolver todo o problema na própria segunda, esta semana mesmo eu fecho o trato. Nesse Natal eu já posso pegar algum dinheiro por conta e fazer uma festa melhor para as crianças. Claro, claro. Daqui para frente todos os dias vão ser de festa. E as crianças vão poder comprar todas as bicicletas que quiserem. Vê lá, hein? Não vai estragar teus filhos comigo. Ah, que ideia, mãe. Eu conheço você. Por aquelas crianças você é capaz de tudo. Sabe o que eu acho que eu faço tudo errado? Eu brigo na hora errada, meto os pés pelas mãos. É só segurar esse teu temperamento esquentado. Pai, conversa com teus filhos. Você vai ver como dá resultado. Criança, Júlio, não é tão boba quanto se pensa. Às vezes dão cada lição que faz a gente cair de costas. Você disse para conversar? Essa é boa. Quantas vezes eu já tentei falar com meus filhos. Principalmente o Alfredo. Mas na hora não dá para me conter. O sangue me sobe na cabeça e dá vontade de encher o moleque de chapuletadas. Depois me arrependo, fico chateado. Mas é tarde para consertar. Aconselhar um filho, conversar com ele. Você não sabe a inveja que eu tenho dos pais que conseguem fazer isso. O filho tem que ver no pai um amigo, não um carrasco. Eu sei. Só que eu não consigo. É o meu maior defeito. Eu preciso aprender a conversar com meus filhos. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. . 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 Alfredo. Sente-se aquí. . 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 Lolo, não seria melhor eu ficar aqui? Por favor, Lolo. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. O que é, cisco? É. Deixa eu ver. Promete que você vai sentir falta de mim? Claro, beijinha. Taptiniga sem você não vai ser a mesma coisa. Não acredito. Aposto que vai ser só eu virar as costas e vai fazer serenata pra outra. Vai ver até aquela Antonina Piedade e Pindorama. Pobre da moça. Mas até que o seu Silvio foi engraçado. Sei. Os homens são todos assim. Bem que mamãe me avisou. E você? Quando é que volta pra nossa terrinha? Não sei. Qualquer dia desses. Nossa, está quase na hora. Não posso perder esse bando que vem vindo aí. Eu não ganho beijo de despedida? Mas aqui... Na frente todo mundo... E aí? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas aqui, tem você é um dia. Não sei. Não sei. É. Amém. Você não quer mesmo tomar jeito, não é, Alfredo? Você acha que eu sinto prazer em viver espancando você toda vez que você faz alguma coisa errada? Mas não é possível, Alfredo. Todo dia eu recebo uma reclamação. Quando não é da escola, é da confusão com esses moleques aí na rua. Alfredo, aonde é que isso vai parar? Você não é mais um menino. Então, você tem 12 anos. Na sua idade, Alfredo, eu trabalhava no armazém do meu pai das 6 da manhã até as 6 da noite, sem saber o que era um brinquedo e um divertimento. E você sabe pra quê? E sabe por quê? Porque eu era pobre. E eu via a luta dos meus pais para nos educar, para nos criar. Foi por isso que eu fiz o curso noturno, Alfredo. Eu estudava até as 10 da noite. Mesmo no emprego, eu levava o meu livro na mão para poder estudar nas horas vagas. Foi assim, assim, que eu me formei no ginásio. E você sabe pra quê, Alfredo? Sabe pra quê? Pra eu ser alguém. Para eu ser um homem correto. Para eu honrar o nome do meu pai. Eu podia ser um vagabundo. Eu podia viver de expediente. Mas não, Alfredo, não. Eu trabalhei o quanto pude. E se eu não me forramei num curso superior, era porque meus pais, meus pais eram pobres. Quando, Alfredo? Quando é que você vai tomar jeito na vida? Alga, você viu se o Júlio estava muito nervoso? Me reparei. Passei chispando. Mas eles só estavam conversando. Estavam com uma cara tão séria. Menos mal. É sinal que o Júlio está tentando se controlar. Ainda bem que o seu Júlio está conversando com o Alfredo. Deus sabe como ele estava precisando de um bom sabão. É. Vamos ver, né? Se não endireitou no tapa, você pode endireitar na conversa. Olha para seus irmãos, Alfredo. Olha! Olha! O Carlos, ele quer entrar pra escola de medicina. A Isabel está pensando em ser professora. Até o Júlio, ele está querendo estudar engenharia. Eles estão pensando no futuro, Alfredo. No futuro! Sua mãe vive se matando de encomendas para fora. Quando a mim, isso nem precisa falar. Você vê perfeitamente o que eu estou fazendo. Eu não faço outra coisa se não trabalhar, trabalhar, trabalhar. É essa vida que eu estou levando. Trabalhando, trabalhando! Sua mãe, ela faz tudo, Alfredo. Tendo tudo para criar vocês. Educar vocês. Para que tudo corra bem aqui dentro desta casa. E você, Alfredo? Você só dá preocupações. Será que não dá para perceber, Alfredo, que você é um mau filho? Hein? Não dá para perceber? Todo dia, eu chego cansado do trabalho e sou obrigado a ouvir a mesma lenga-lenga. Que o Alfredo fez isso? Que o Alfredo fez aquilo? Que o Alfredo repetiu de ano? Que o Alfredo vai virar um moleque de rua? Você acha, Alfredo, que isso dá alegria para um pai? Acha? Você acha que eu fico contente com isso? Hein? Se eu ainda visse, pelo menos, um sinal de progresso? Mas não, Alfredo. Não, não. Você está cada dia piorando, piorando, piorando. Eu não entendo o que é que se passa aqui nesta cabeça, Alfredo. Me diga, para que é que você serve, hein? Para que é que você serve? Você pensa no futuro? Pensa! Mas não parece. Não parece! Nós não somos granfinos, Alfredo, que nem a tia Emília. Nós temos que pegar pesado para viver. Quando eu era criança, eu já ajudava meu pai. Aliás, eu já disse isso a você e vou repetir porque é bom. Eu saía cedinho, Alfredo, para ir buscar o leite e o pão. E toda noite, eu tinha que ficar lá, lavando os pés do meu avô. Você já pensou nisso? É. É isso mesmo, Alfredo. Como eu era o filho mais velho, batata! Eu tinha que ficar ali, ó, ajoelhado, lavando os pés do meu avô. Ele era velho e ficava sentado numa poltrona como se fosse um rei. E quando o meu avô perdeu a visão, viu? Quando ele perdeu a visão, ele... Eu, eu, eu é que tinha que ler para ele. Toda noite, eu lia todas as notícias para ele. E você acha que isso fez mal para mim? Não, eu não morri por causa disso. Não. E agora? Eu trabalhava fora e ajudava em casa. E você, Alfredo? E você? O que é que você faz? Você fica o dia inteiro aí de papo para o ar como se fosse o filho do rei da Inglaterra? Hein? A única obrigação que você tem é estudar. E nem isso, nem isso você faz direito. Me diga, para que é que você serve? Hein? Para que é que você presta, Alfredo? Diga! Diga! É que eles sabem cuidar muito bem desse tipo de gente que você está virando. Ô, pai, eu posso falar? Falar o quê? O senhor me desculpa, pai, de ter quebrado o relógio. Eu não tinha intenção. Foi um acidente, pai. Não é do relógio que nós estamos falando, Alfredo. Eu estou falando do teu futuro, desta vida que você tem pela frente. Você já está ficando um moço. Você não é mais criança. Você tem que começar a pensar no futuro, Alfredo. Você tem que tomar jeito. Pense no futuro, Alfredo. Toma jeito. Acorda enquanto é tempo. Toma jeito. Toma jeito. Está bem, está bem. Vai. Vai, vai. Vai. Vai tomar um pouco de ar lá fora, mãe. Está bem, está bem. Eu até já pensei em largar você de mão. É, em colocar você num reformatório. Lá sim, lá. É que eles sabem cuidar muito bem desse tipo de gente que você está virando. O pai, eu posso falar? Falar o quê? O senhor me desculpa, pai, de ter quebrado o relógio. Eu não tinha intenção. Foi um acidente, pai. Não é do relógio que nós estamos falando, Alfredo. Eu estou falando do teu futuro, desta vida que você tem pela frente. Você já está ficando um moço. Você não é mais criança. Você tem que começar a pensar no futuro, Alfredo. Você tem que tomar jeito. Pense no futuro, Alfredo. Toma jeito. Acorda enquanto é tempo. Toma jeito. Está bem, está bem, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai tomar um pouco de ar lá fora, mãe. Está bem, está bem. Não vai me dizer que você escapou dessa, Alfredo? Sem nenhum arranhão, Julinho. Estou sã e salva. O velho não me tocou a mão. Até parece que não me conhece. Milagre. O que foi que houve, afinal? Eu acho que ele está reconhecendo as minhas boas qualidades, Julinho. Olha por onde anda, garoto. Desculpa, moço. Por nada, por nada. O médico não proibiu você de fumar? Que nada. Eu estou melhor esses dias. E depois, é só para me distrair. Eu não trago a fumaça. Foi muito difícil. Foi, Lola. Foi muito difícil. Foi pior do que o dia em que eu fui pedir sua mão em casamento. Eu não sei como esse menino saiu assim, Lola. Eu gastei o meu verbo tentando lhe dizer o que ele fazia de errado. Quer saber de uma coisa? Eu não sei se ele ouviu. Ouviu, sim. O Alfredo não é tão ruim quanto parece. Não sei, Lola. Não sei. Lola. Ai, Clotilde. Está cada vez pior. Pior o quê? Ai, que raiva! Por isso que eu gostei de folhetim. Nas histórias, sempre a mocinha pobre acaba porque elas vão comer rico no final. Nunca uma mocinha de folhetim se apaixonou por um boticário. Só que na vida é diferente, né? O amor acontece nas horas mais erradas. Sem a gente esperar. Espera aí, Clotilde. Não vai me dizer que você... Não! Não, não é possível! Não, é uma epidemia! Alguma prova que alguém roubou pra gente! Não conta, Clotilde! Como foi que você descobriu? Vai, faz favor, faz favor. Vai, não inventa a moto, não inventa a moto. Não adianta negar. Eu te conheço de outro carnaval. Alga, eu não sei se é amor, Alga. Uma coisa que eu não sei explicar. Eu nunca senti antes. Dá um friozinho no estômago quando ele aparece. É assim, um calor no peito se ele custa chegar. Então, não tem dúvida. Quando começa a esquentar e esfriar, filha, pode contar? É amor no duro! Ou então é a gripe espanhola que tá forçando. Ai, meu Deus, minha tristeza. Boa tarde, dona Ola. Desculpe virar as minhas carreiras, mas eu precisava lhe contar. Estou tão contente. A senhora não pode nem imaginar. Ai, o que foi? Alguma coisa com o seu virgulino? Ora, dona Lola, o virgulino lá é homem de me dar surpresas. É o caso da criancinha habitada. Ah, sim. Graças a Deus, descobriu-se o paradeiro da criança. A senhora imagina que a criada era uma pobre demente que foi se esconder lá pelos lados do Ipiranga num casebre de um tal Joaquim Bobo. A criança foi encontrada em perfeito estado de saúde. Mas a pobre da mulher, coitada, chorava de dar pena, virava pros policiais e dizia não levem o meu filho. E o que fizeram com ela? Ah, internaram no manicômio. Lógico, não tinha outro jeito. Quer dizer então que tudo terminou em paz? Graças a Deus. Foi uma beleza. Milhares de pessoas ajudaram. Agora estou indo lá pra uma festa que os pais da criança estão dando. Bom, deixei ir indo, se não me atraso. Dona Janu, não quer aproveitar e levar o seu lenço de seda? Não, fica por uma outra hora. Está em boas mãos. Dona Janu, quer dizer então que agora nós podemos dormir descansadas porque ninguém mais vai roubar nossas crianças. Ah, dona Laura, nunca se sabe quando um desses dementes pode atacar de novo, não é? desculpe incomodá-la, mas a senhora poderia me dar uma informação? Pois não. Aquele armazém da esquina, será que a senhora sabe o nome dos donos? Claro. É do seu Alonso. Ah, sim. E ele é casado? Como não? Com a dona Peppa, uma espanhola. Eles têm até uma filha, a Carmencita. Muito obrigado. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E não deixou-a só num canto pra seu grande espanto. Convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando, aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços como há muito tempo não se usava a dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça. O Júlio saiu mais cedo hoje? É, saiu. Ele quer chegar cedinho na loja e na hora do almoço ele vai fazer hora extra. Porque depois ele tem um assunto muito importante pra resolver. Deus queira que dê tudo certo. Será que a Duvalina esquentava um cafezinho pra mim? Claro. Ela tá lá na cozinha com a Clotilde. Lola, você não sabe o que aconteceu. a Clotilde tá apaixonada. Verdade, Clotilde. Sai. A Olga não tem mais o que inventar. Então deve ser a grande volta da gripe espanhola. Essa menina não tem o menor respeito. Você viu, Lola? Acordar uma hora dessa sabendo que aqui na sua casa tem tanto serviço pra fazer. Ela não mexe uma palha. Eu não sei quem que ela puxou. Lá em casa nós somos todo mundo trabalhadeira, não é? O pai e a mãe sempre ensinou a gente todo mundo igual. Mas a Olga eu não sei o que que ela tem. Parece que tem um rei na barriga. Ah. É verdade, Clotilde? Tá apaixonada para o seu amigo. Ah, seu amigo. A porta de loja já está aberta há 15 minutos, é? Bom dia. Júlia. Os cabos. Deve ter havido algum problema com os cabos da Light. O senhor entende os cabos. Porque os bandes estão parados. Desculpe o atraso, o senhor Sardi. Desculpe, eu vou trabalhar. A senhora só quer meio metro? Bom dia, Júlia. Almeida, o tal delegado Gusmões se ligou faz aí uns cinco minutos. Ele disse para você aparecer o mais rápido possível. Ele disse que é urgente. Meu Deus, mas eu... Como que será agora? Almeida, você vai me contar essa história. Eu não quero que a minha cunhada esteja cometendo uma burrada. Clotilde, você não deve se envergonhar. Ah, Clotilde, o amor é... O amor é uma coisa linda. É uma bênção. A maior bênção que pode cair sobre uma pessoa. É. Mas se não der certo, Lola, eu tenho tanto medo. Mas por que não vai dar certo? Se o Almeida não gosta de você, então, Clotilde, ele é um homem bom. É trabalhador, é honesto, Clotilde. Já estava tão acostumada. Nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, Lola. Ele tinha até me conformado em ser chamada de solteirona, como a Olga fala, né? Se eu já nem me magoava mais. não tinha me conformado em ficar sozinha, em ajudar você a criar seus filhos, depois ajudar a Olga a criar os filhos dela. Eu ia ser feliz assim. Mas e agora? E agora? Agora vai ser melhor, Clotilde, porque você vai se casar. você vai ter seus filhos, minha irmã, sua própria família. Eu tenho tanto medo de acreditar nisso e depois ter uma decepção, Lola. Sabe, quando a gente não conhece o amor, a gente pode viver sem ele. mas e depois? Será que é fácil esquecer, Lola? Clotilde, não tenha medo. Vai dar tudo certo. você confia em mim ou não? Não sei não, viu, Almeida? Não sei não. Você vive cheio de segredos. A toda hora você está recebendo o telefonema, recebeu até uma intimação judicial. Quanto à sua vida particular, eu não tenho absolutamente nada com isso. Mas eu não quero que você crie encrencas dentro da minha casa, porque senão a bomba vai acabar estourando na minha mão. Está bem, está bem, Júlio. Você tem toda a razão. Eu vou contar para você, sim. Até porque eu não quero que nada interfira no meu namoro com a Clotilde. Você está certo. É preciso que você saiba, Júlio, que pela primeira vez na minha vida, e eu estou falando sério, pela primeira vez na minha vida, eu estou apaixonado de verdade. E eu não vou permitir que nada estrague isso, entendeu? Nada. a senhora Almeida, a senhora desculpe, interrompe a conversa, mas é gostar que a senhora fique na porta de entrada de loja. As freguês gostam de poder falar com a vendedora, ele ficar mais confiante, é? Sim, senhor, seu Assange, sim, senhor. Ah, senhor Júlio, na sua futura qualidade de sócio, meu de loja aqui, eu gostar que a senhora manteram certa distância, é? das embregadas. Isto é um táctico a boa demanda, isso o senhor deve começar a praticar. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é não vender mais meia metro da pano, porque isso estraga a peça toda. E depois como vai fazer? Entendeu? E eu venham o mais cedo que der. Vossa mãe está passando passando muito mal. Beijo amigo amigo da tia que muito as estima ponto Maria Cândida Teixeira. Ai, graças a Deus. muito obrigado, hein, senhor Sadi? Muito obrigado. E se a Júlia uma futura sócia tem sempre umas poucas de regalia, é? Muito obrigado. Boa sorte, é? Muito obrigado. Eu vou sair, mas você não vai deixar de me esclarecer tudo, hein? Você não me escapa de amanhã. pode deixar, Júlia, você vai conhecer toda a minha história, sim. Uma história que um dia ainda vou vender para algum folhetim. Torce por mim, Almeida, torce por mim. Eu vou resolver uma coisa que é importante para toda minha família. Torce, Almeida. sócio, é? Mas que coisa boa, dona Lola? E o seu Júlio já arrumou dinheiro. Ah, dona Genô, ele foi ao banco outro dia. Voltou tão humilhado, dona Genô, eu fiquei com tanta pena dele. Porque o gerente pediu tanta coisa, pediu garantias, imagine a senhora, nós não temos nada? Como é que nós vamos dar garantias? Eita, mundo errado, não é, dona Lola? O pobre nunca tem direito a nada. Veja, senhora, sabe aquela moça meio alta que mora ali no casarão da esquina da Sergipe? Vive nos cantos escuros com o namorado. E ninguém fala nada. A senhora sabe por quê? Porque é rica, claro. Fosse uma filha nossa, que Deus nos livre, fazer uma coisa dessas e já caía na boca do povo. Mas com a ricaça, qual o quê? Acham até bonito. Pois é, dona Genú, a vida é assim mesmo. É, mas eu fico louca com essas diferenças. A senhora vê, nós nos matamos na cozinha, no tricô, na máquina de costura, enquanto outras por aí ficam passeando de automóvel, tomam um chá com bolo. Não está certo, não me dá ódio. Pois, olha, dona Genú, eu acho que elas não têm culpa de terem nascido com muito e de nós termos nascido com tão pouco. Como também ninguém sabe por que que nasce bonito, feio, aleijado, perfeito. Não, dona Genú, são os desígnios de Deus ou do diabo, não é, dona Lola? Não, me dá raiva ver essa diferença no destino das pessoas. Esses que são mais ricos deveriam ostentar menos e dividir com os pobres. Não está certo. Pois, eu não acho, dona Genú, eu acho que mesmo que se eles dividissem ou até mesmo se eles descem tudo, ainda ia ter muita miséria nesse mundo. Ninguém pode dar jeito, quer dizer, só Deus. Dá ódio, viu? Pois eu não, dona Genú, sou tão conformada. Bom, então a senhora tem sangue de barata, não é como eu. Bom, dona Genú, eu acho que cada um é como é, né? É. Bom, eu vou indo porque morreu uma moça ali na Maranhão, sabe? Eu nem conheço a família, mas eu vou ajudar porque nessas horas todo mundo é irmão. Depois eu conto as novidades para a senhora. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por favor, eu já me mando entregar em casa de minha sobrinha, a lula. ainda bem que nós arrumamos um amigo para você, minha filha. O senhor José Marcondes de Bueno me parece uma pessoa excelente. Tá fazendo, menino? Lendo, é. Lendo? Você? Hum, tem gato na tuba. Ah, que porcaria de casa. Nem lê sossegado, a gente pode. Alfredo, o que você está lendo? É um livro que o Lúcio me emprestou, mãe. Você está gostando do livro? É, uma história bem interessante. Mãe, eu vou na casa do Lúcio. Você viu, Clotilde? Finalmente, o Júlio começou a entender que às vezes boas palavras ditas na hora certa surtem muito mais efeito que uma surra. O Alfredo mudou da água para o vinho. Nem diga. Clotilde, a uma hora dessas o Júlio deve estar conversando com tal homem. Ai, Deus permita que dê tudo certo. Eu tenho tanto medo, eu tenho pavor que o Júlio perca essa oportunidade porque ele vai ficar arrasado. É isso, minha irmã, não fica preocupada, não. Não tem ditado? Hora a hora, Deus melhor. Isso é muito importante para ele. Clotilde, o Júlio acha humilhante ele ser empregado, ganhar mal, ficar se matando para pagar essa casa. Ele esperou muito por isso, muito. Se ele não conseguir esse dinheiro, eu nem quero pensar no que vai ser. ele ser empregado. Ele é uma O senhor é o seu Simão? A Mariol me mandou aqui. Sente-se, já sei do que se trata. Sete por cento. Mas os bancos emprestam por um terço desses juros. Se o senhor tivesse crédito em banco, não viria aqui. Portanto, sejamos honestos. Mas no final é uma quantia grande. E eu vou acabar pagando ao senhor mais do que eu estou pagando na caixa econômica pela minha casa. O senhor tem uma casa? Ainda não é minha. Eu estou pagando pela caixa econômica. Ainda falta muito para pagar? Falta. Mas ela já valorizou muito. E fica num ponto muito bom. Onde? Avenida Angélica. Um belo lugar. Ah, então o senhor tem um patrimônio. Agora podemos conversar melhor. Eu acho melhor você ficar aqui. Se a minha mãe ver a gente junto vai brigar comigo. Tudo bem. Eu te entendo. Até amanhã, então. Até amanhã. Você se chama Carmencita, não é? Sim, senhor. Há muito tempo que eu queria conversar com você. Muito tempo mesmo. Eu tenho que ir. A minha mãe está me chamando. Não, não precisa ter medo. Eu tenho que ir. Mas... Papai! Papai! O que foi, Carmencita? Papai! O que aconteceu, filha? Calma. O papai está aqui, viu? Lola. Você está nervosa à toa? Tudo vai dar certo. Calma. A essas horas ele ainda está lá conversando com tal homem. Clotilde me passa cada coisa pela cabeça. E se o Júlio for obrigado a fazer o que eu estou pensando. O quê? Nada, nada. É bobagem na minha cabeça. O Júlio não vai querer fazer uma coisa dessas. É tudo o que eu posso fazer. E o senhor tem a certeza que está fazendo um bom negócio. Eu vou pensar no caso. Estou sempre às suas ordens. E tem a certeza que está fazendo um bom negócio. Ai,ựa! É tudo o quê? Amém. Boa tarde, pai. Aconteceu alguma coisa? Ah, não enche. Desculpe, pai. O que aconteceu, paizinho? O que foi? Nada, filhinha. Nada. Vai brincar, vai? Vamos conversar lá em cima. Vamos conversar lá em cima. Vamos conversar aqui. Nós vamos nos mudar daqui. Eu tenho que passar essa casa adiante Não, Júlio Não, vender a casa Lula Eu não tenho outra saída Eu não tenho mais nada, Lula Esta foi a única proposta que eu recebi possível de ser realizada Eu não tenho nada, Lula Eu não tenho nem cadastro de bens que o banco pede Eu não tenho nada Todos esses anos de lutas Essa casa foi a única coisa que eu poderia conseguir Pagando, ali, suando Com sacrifício na caixa econômica todos os anos Lula Se eu entrar de sócio, Lula Talvez a gente possa comprar uma casa igual a esta à vista Pense bem nisso, Lula É nossa única oportunidade Júlio Júlio, mas a casa é a casa, Júlio E se não der certo? Se essa sociedade não for um bom negócio? Lá vem você com o seu pessimismo Por que é que não há de dar certo? O turco está aí enriquecendo cada vez mais todo dia Júlio Nesses últimos anos eu tenho visto você trabalhar Eu tenho visto você se sacrificar Você só pensa numa coisa Economizar para pagar esta casa E isso por quê, Júlio? Porque ela é importante para nós, Júlio Significa que nós temos um teto Significa que nós podemos ficar juntos com os nossos filhos Significa que nós temos uma segurança Uma segurança que me custa 2.500 contos por ano Que eu quero trocar por um lucro Talvez o dobro Ah, Lula Será que você não entende? Não entendo Não, eu não entendo que grande negócio é esse Júlio, quando nós nos mudamos para cá A Avenida Angélica não era nada, Júlio Tinha uma casinha aqui e ali As ruas em volta não tinham nem calçamento E agora? Agora você mesmo diz Lula, olha que progresso As casas começaram a surgir Júlio, quantas vezes você me diz Lula, que grande negócio nós fizemos comprando a casa, hein? Quantas vezes? Júlio, você mesmo disse que a casa hoje Vale pelo menos o dobro de quando nós compramos Justamente por isso que eu posso fazer negócio com ela agora Mas, Júlio, passar a casa assim pelo mesmo preço? Isso sem contar o que ela significa para nós Pense bem, Júlio Lula Lula A loja pode ser um melhor negócio É a única chance da minha vida, Lula Será que você não entende? Eu esperei uma chance Uma maneira de progredir na vida De poder olhar para mim com certo orgulho E de olhar no espelho e dizer Viu, Júlio? Viu? Agora você não é um cachirinho Agora você é alguém Eu nunca, Lula Nunca, nunca consegui isso na minha vida E na minha única oportunidade Vem logo você querendo me desanimar Querendo que eu desista Júlio, eu não quero desanimar você, Júlio Eu não quero que você desista Você vai conseguir esse dinheiro Eu tenho certeza Eu faço o que você quiser Eu trabalho Eu me mato de trabalhar Eu ajudo Agora, botar em jogo a segurança dos nossos filhos Não, Júlio Júlio Você não lembra Os momentos difíceis que nós Quando o Carlos nasceu Quando o Carlos nasceu A loja do seu Assad não vendia nada Júlio, você olhou para mim e disse Lula, confia em mim E eu confiei, Júlio Confiei como eu continuo confiando agora Eu confio Júlio, eu confio em você No seu trabalho Na sua honestidade, Júlio Na sua capacidade E quando nós compramos essa casa Júlio, eu confiei mais ainda Porque você disse, Lula, agora nós temos um teto, Lula Um lugar para morar Você disse isso para mim, Júlio Eu confiei, você não estava mentindo Ai, Júlio Ai, Júlio Eu fico pensando Como nós vamos ser felizes Quando acabarmos de pagar Essa casa Quando essa casa for nossa, Júlio Aí Quando as crianças crescerem Elas vão dizer assim Vocês estão vendo essa casa? Foi o nosso pai Foi o nosso pai que comprou Para nós E nesse dia, Júlio Você não vai se sentir um fracassado Porque Porque você vai estar muito orgulhoso O que é que eu posso fazer, Lula? O que é que eu posso fazer? Tudo vai dar certo, Júlio As coisas são assim mesmo Mas Deus vai nos ajudar Nós somos uma família Meu marido Você vai conseguir esse dinheiro Você vai ver E para mim Mamães Amém Amém Amém